Hoje nós estamos debatendo a maternidade e por que não também a paternidade avançada, aqueles que escolhem ou por circunstâncias da vida, findam tendo seus filhos mais velhos. E hoje a gente vê isso, já concluímos no primeiro bloco, que isso se torna mais comum no nosso tempo por N motivos, nos quais nós não vamos nem entrar, nos comprometemos de não entrar no mérito, não é o caso do foco do programa de hoje. Mas o certo é que está acontecendo. Vamos lá, psicopedagogas, enfim, biologicamente, quais são, digamos assim, o que seria, digamos, um desafio, aquilo que seria colocado como ponto de atenção para se pensar em gestar filhos com idade mais avançada, tanto a mulher quanto o homem? Olha, biologicamente não é muito a minha, o meu olhar de estudo. A sua área especializada. É, porque eu não sou geneticista. São psicanalistas e psicopedagogas, enfim, acredito que tenha alguma mudança a nível corporal, sim, hormonal, dilatação até a nível de parto normal, pela questão, né, dos ossos, enfim, de ter essa capacidade, talvez ficaria mais a nível de uma cesariana, enfim, tem óvulos, a produção de óvulos, né. O certo é que a mulher, ela tem um limite. O homem não, ele continua fértil, embora que caia a qualidade do espermatozoide, mas a mulher, ela geralmente, se recomenda hoje, geralmente, eu acho que a convenção ali é ter os... Sim, vai ter filhos até os 36 anos, no máximo. Não, mas, não, 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 36 a 40 anos. Hoje em dia, com o avanço da medicina, né, da tecnologia, abriu esse espaço para a mulher chegar até os 40, 42. O primeiro filho fica mais difícil até, mas com o acompanhamento da medicina... Há probabilidade maior de problemas, por exemplo, como síndrome de Down e outras, autismo, outras coisas em pais e mães com idade mais avançada, que geram filhos? Há controvérsia, né. É, porque assim... É porque eu estou dizendo que eu quero pesquisas que eu leio, não dá forma para isso. Há estudos que indicam... Há estudos que indicam... Há estudos que indicam o surgimento de crianças com síndrome de Down e outras deficiências, mais com a idade avançada, tanto da mulher quanto do homem, mas também apontam, por lá, para a maternidade precoce. Então, você fica, assim, é um parâmetro extremo. Ou... A gente vê que os extremos, então... Gente, por que a gente está aqui? Não estamos querendo botar um fardo. Nós só estamos dizendo, tentando apontar quais são as vantagens e as desvantagens. Porque há vantagens também. Pois é. Mas a gente sabe que biologicamente, provavelmente, em termos da mulher, provavelmente, e também do homem, há uma janela ali que, de repente, é a janela ideal. E se a gente puder não postergar excessivamente, a gente provavelmente terá mais tranquilidade. É isso mesmo? Mas, é como foi levantado aqui. Há questionamentos. Mas, se se fala hoje em qualidade de vida, eu acho que a saúde, sabe, a saúde do indivíduo, tanto do homem quanto da mulher, também pode, com certeza, influenciar o estresse, né? Ou os cuidados com a alimentação, isso também pode favorecer ou não, independente da idade. Um homem com 40 anos, uma mulher com 40 anos, dependendo da qualidade de vida desse indivíduo... Ela pode estar com mais saúde com uma mulher de 20, que é uma mulher de 20, não é? Do que um rapaz, que também, não é? Que vai... que tem um outro estilo de vida, digamos assim, não vamos entrar em detalhes, mas a gente sabe que existem, não é? E que vai favorecer ou não a ter uma família com qualidade. Uma gravidez saudável. Uma gravidez saudável. Eu não sei, a contemporaneidade, eu acho que essa palavra é uma palavra muito utilizada, né? Ultimamente, ela não nos dá certezas, porque existem pessoas mais velhas com maturidade, mas existem muitas pessoas mais velhas, muito imaturas. Talvez, né, ter filhos mais velhos pode significar uma mãe mais madura. Não necessariamente. A gente viu um caso de uma pessoa do jurídico, né, que adotou uma criança e fez barbares. Fez aquilo que fez. Então, isso não teria a menor lógica, visto que é uma pessoa mais idosa. Mas guardados, digamos, como a gente colocou, esses extremos, levando para o centro... Pelo menos eu, 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 eu imagino. Eu tive filhos, por exemplo, bem novas. Eu, quer dizer, eu considero, né? Eu tive meu primeiro filho com 22, outro com 24 e minha filha com 28. Quer dizer, na casa dos 20 eu tive meus três filhos. Hoje, eu me sinto jovem, tenho 55 anos e sou vó de quatro netos. E curto eles a beça. Porque, sei lá, tem um... Então, é um negócio muito legal. Mas, por outro lado, eu percebo que só já dos 22 para os 28 anos, da distância que eu tive meu primeiro e terceiro filho, e eu sei que isso não foi só a maturação. Foi também a experiência de ter criado os outros dois. Mas, quando chegou na Tereza, na minha filha, eu já estava mais paciente. Eu já estava mais, sabe, bem mais tranquila. Agora, isso eu sei que não foi só produto da minha idade. Foi produto também da experiência. Mas, tinha coisas que eu via que era nisso também, que tinha a ver com um pouco mais de maturidade. Então, está aí para mim uma vantagem, esse aspecto de simplesmente já ter vivido um pouquinho mais e entendido. Não, criança vai dar trabalho, minha amiga. A prática conforme a gente. Eu fui mãe com 19 anos e o meu segundo... E a minha segunda filha nasceu, eu tinha 22, né? Então, assim, uma diferença de três anos. E o que eu vejo, assim, a gente analisa, né? Eu, naquela época, na minha flor da idade, já estudava e tudo, já era professora, mas... Eu também estava fazendo cochileta no meio de tudo isso. É, e assim, fui fazer depois a especialização já, com meus filhos já adolescentes, de mesmo estado doutorado com eles já adultos. Então, assim, isso não privou, né, o meu estudo. Mas eu percebo que naquela ocasião faltava um pouquinho a maturidade e talvez, assim, muito receio de estar cuidando dos meus filhos. Os receios, assim, ah, meu Deus, ele vai adoecer. E não sei o quê. Aquela coisa toda. E não me deu a chance de curtir meus filhos com mais intensidade. Isso eu percebo agora que sou avó também, né? Tenho uma neta de 11 anos e a outra de 3. Então, eu vejo que hoje eu tenho 53 anos e eu estou curtindo minhas netas, assim, como se fosse um resgate do que ficou para trás na minha maternidade mais nova. E aí, assim, o que a gente percebe nos pais que são mais velhos, né, pais, mães, mais velhos, é aqueles que estão com a vida mais estruturada, né, eles, bom, agora eu quero ser mãe, agora eu quero ser pai, né, ou aqueles que foram já pais novos, mas agora tem o segundo casamento, ou veio um temporão, né. É outra história que tinha chegado, né. E de repente, assim, poxa, eu ainda tenho vida, porque a medicina trouxe essa possibilidade da longevidade, né, e de estar curtindo todas as pessoas nos anos 80, uma pessoa de 58 anos, 60 anos, não é considerado velho. Hoje a gente vê uma pessoa de 60 anos, muitas das vezes, com mais pique que uma pessoa de 20, 30 anos, eu tenho uma, uma, vamos falar então do que eu, alguma coisa que eu vejo como contra, né, é, por exemplo, uma mãe de 50 anos, que conseguiu engravidar ou fez uma inseminação. Ou adotou, enfim. Ou adotou, enfim. Eu acho complicado isso pra ela, porque o corpo, né, tem uma idade. Ela não tem mais aquele vigor da brincadeira que a criança solicita tanto de pegar no colo, porque a coluna vai arrebentar, né. Acha a coluna pra você lidar. É verdade, eu com os meus netos. Pois é, a gente já com a coluna. E há um tempo, quer dizer, quando a mãe, essa criança, esse jovem tiver com 15 anos, né, ela vai estar com 65. Então, há uma tolerância que ela já, pela idade, há uma diminuição, né, tem uma limitação. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente cuidado, porque isso, essas diferenças de idade... Pode até acontecer, mas a gente tem que ficar consciente. Exatamente. E tem que estar vendo e atento pra isso. É, porque... Não pode considerar que toda a fase da vida vai ser igual, porque não é. Não, porque vão ser pais idosos. Vão ser pais idosos. Né, uma... Outro dia teve uma que, 60 anos, não foi, que engravidou? De gêmeos, eu acho. Teve gêmeos. É incomum, é... É, mas já é idosa, então, essa criança com 10 anos... Uma criança com 10 anos, sua mãe tá com 70. É uma coisa pra se pensar. Eu acho assim... Eu tomo como desafio uma pessoa que faz um programa de vida, ou seja, né, de ter um filho. Eu vou citar a minha experiência, você citou. O fato do meu filho, meu filho nasceu com síndrome de Down, ele tem síndrome de Down. E foi um desafio, no primeiro momento, um susto, mas um desafio que eu acho que é o que toma toda a família que tem um filho, né, assim, no primeiro momento, pela ignorância. E há 30 anos atrás. Eu tenho 72 anos hoje. Nossa, eu quero chegar aos 72 anos. Mas foi um desafio. Eu tô dando... Esse lenço, porque o senhor não vai... Eu tô... Filho, você recua. Eu acho que o filho te puxa pra frente. Deveria. Te puxa, sabe, pra frente, de alguma maneira, pelo menos, no meu caso, e de muitas famílias que eu conheço, que a gente conhece, a gente trabalha com isso, com educação especial. E você vê não só com síndrome de Down, mas com crianças realmente com muita dificuldade. E você vê o vigor dessa mulher, dessa família, não é? Independente da idade. Independente da idade. O desafio é que move, né? É, e eu tava conversando, até nós vimos conversando sobre isso, eu tava dizendo assim, eu vou ao Roqueirio. Talvez se... Eu vou ao Roqueirio? Como assim? Eu vou ao Roqueirio. Puta lá. E o meu filho é parceiro, sabe? Ele tá agora com 32 anos, ele trabalha, sabe, anda sozinho e tal. A gente sabe que a educação, a forma que a criança... Foi o desafio que me levou. Ela faz toda a diferença. A senhora teve dois filhos. É filha que a senhora teve? É uma filha, é. Uma filha e o Alexandre. A minha filha não... Tá ótima e tal. Tá ótima também, mas que... Aí a gente cai, então, na maturidade. Na maturidade. É a condição, sine qua não, pra você dar esse espaço. Mas a minha filha foi anterior. Olha, isso é uma diferença de sete anos. Entendi. Então, ela teve uma formação, sabe? Então, assim, eu era muito mais... Você que teve essa distância, deixa eu colocar uma pergunta. A gente sabe, por exemplo, porque de alguma forma também, eu estou me baseando na minha experiência, na experiência das pessoas, só que a gente vai deixar isso para o próximo bloco. Olha como o tempo voa. Essa questão da permissividade e da superproteção. Qual é a tendência que temos nas diferentes fases da vida? De sermos mais permissivas ou mais duronas, ou mais, às vezes, assim... Vou falar um português bem claro. Às vezes, numa certa idade, a gente é mais despreocupada. Outra gente é mais assim, não, não faz isso, não. Você vai cair. Não, não sei o quê. Quando que a gente tende... Ou isso é mais uma característica da própria pessoa. Isso está relacionado também à idade, à questão cronológica, ou finda sendo uma coisa mais preponderante também da característica que cada mulher tem. Eu vejo um pouco a influência das duas coisas. Não sei o que vocês acham. A gente vai ver isso já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Legenda por Sônia Ruberti